Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o novo plano diretor de São Paulo, que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, deve ser sancionado pelo prefeito e entrar em vigor, e que é uma coisa positiva, vai no caminho correto de diminuir as restrições a prédios na região de São Paulo. Vamos explicar por que isso é positivo no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Peter, é um general marina de Poseidon, eu fico mais lindo a cada dia que passa, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é um plano diretor de uma cidade? Basicamente o plano diretor de uma cidade é um monte de coisa rabiscada que diz que se você construir alguma coisa que o pessoal acha ruim, eles vão te multar, vão arrumar confusão com você. O objetivo do plano diretor é esse, é permitir maneiras do fiscal cobrar propina de você, proibir você de construir coisas, enfim, é só para isso que serve. Se você perguntar para um estatista para que serve o plano diretor, ele vai dizer que não, que é para ordenar, para onde é que vai ter trânsito, porque você não pode ter muitos prédios numa área, que daí vai ter engarrafamento e coisa e tal, e isso é lorota, porque no final das contas tem engarrafamento de formas, a organização do trânsito é tão caótica, ela é tão complexa em termos matemáticos, que acaba tendo engarrafamento de qualquer forma, não interessa como seja o plano diretor, e a prova disso chama-se São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer grande cidade. Ignora esse negócio, essa ideia maluca de burocrata, deles acharem que podem, não, eu vou botar prédio aqui, mas aqui eu não vou botar não, porque senão vai engarrafar essa rua aqui. Eles não têm essa capacidade de previsão, o trânsito é muito mais complexo do que isso, não quer dizer que você ter mais prédio numa região vai causar engarrafamento naquela região, e vice-versa, não sei o que lá. Isso é desculpa deles, para gerar esse tal de plano diretor, um monte de besteira escrita, que aí eles podem usar isso para multar pessoas, para o fiscal ir lá exigir propina, esse tipo de coisa que é a função normal do Estado, encher o saco de todo mundo, sem resolver problema nenhum. Mas enfim, por que isso aqui é positivo, essa mudança? Porque essa mudança diminui o grau de propina cobrada, ou os critérios usados para os fiscais cobrarem propina das construções nessa região. Então, o que acontece aqui? O plano permite prédios mais altos numa quantidade maior da cidade. Se você ver aqui como é que ficou a versão final dele, eu não sei se tem aqui, não, está nesse outro aqui. É o seguinte, como é que é lá em São Paulo hoje? O que o burocrata tirou da cabeça dele a regra, totalmente sem sentido, que prédios até 600 metros de uma estação de metrô ou de uma estação de trem, aquela região até 600 metros, podem ter prédios altos. Por quê? Porque, segundo o burocrata, as pessoas dali vão usar a estação de trem e, portanto, não vai congestionar o ambiente ali. O que é uma suposição totalmente amalucada, porque vai ter gente que vai usar, vai ter gente que não vai usar, vai ter gente que vai poder usar, mas vai querer usar carro do mesmo jeito. Isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas, é só papo de burocrata, como eu disse. Mas, enfim, hoje até 600 metros de estação de metrô, os quarteirões que estão inteiramente até 600 metros da estação de metrô, eles podem ter prédios mais altos. Como é que mudou agora? Mudou áreas que toquem no raio de até 700 metros das estações. Ou seja, a mudança não foi só de 600 para 700 metros, não. Antes era 600 metros e o quarteirão inteiro precisava estar dentro dos 600 metros para aquela área ser considerada poder construir prédio ali. Agora, não. Você traça o raio de 700 metros, aumentou mais 100 metros, mas basta esse raio tocar no quarteirão para aquele quarteirão inteiro poder ter prédios mais altos, nesse caso. Então, em última análise, diminuiu a quantidade de restrição que o governo fazia. Isso vai levar a mais engarrafamentos? Olha, acho pouco provável que mude alguma coisa. Como eu falei para vocês, o trânsito é muito mais complexo, muito mais caótico do que os brilhantes burocratas estatais acham que podem prever se vai ter engarrafamento ou não com base em prédio, no final das contas. É só uma aplicação burra de senso comum da pessoa olhar assim é, não, você tem muito prédio aqui, vai ter engarrafamento, né, porque as pessoas vão ter mais carros, mas não, a lógica do trânsito é muito mais complexa do que isso, até porque se tem mais engarrafamento as pessoas vão tender a usar a estação de metrô, então não tem problema, na verdade, né. O correto sempre é a mesma coisa, deixa as pessoas construírem. Se ficar ruim, se engarrafar, meu amigo, é a externalidade negativa, no final das contas, aquelas coisas vão perder o valor, isso vai desestimular o mercado a construir outras coisas naquela área porque o valor caiu. Ou seja, o próprio mercado corrige eventuais problemas que sejam gerados pelos prédios mais altos. Tudo que a prefeitura faz é um monte de patacada, é uma criança de dois anos rabiscando com hidrocorre achando que está resolvendo a teoria da relatividade com esse negócio de zoneamento urbano, né. Bom, então, que bom que minimizou esse tipo de coisa, né. Outra coisa, vaga de garagem. Também a ideia burra de senso comum de criança de dois anos que acha que está resolvendo a equação da relatividade. Ah, não, o apartamento em determinadas áreas só pode ter uma vaga de garagem, não pode ter duas vagas de garagem, porque aí o morador vai ter dois carros, dois carros, mais dois engarrafamento e coisa e tal, sendo que o que acaba acontecendo é que o cara aluga vaga em outro lugar e bota o carro dele em outro lugar e isso não muda nada no final das contas, ou seja, uma besteira danada isso daqui. E o que eles fizeram aqui foi óbvio, né. Agora apartamentos com menos de 30 metros quadrados não terão o benefício, ou seja, só poderão ter uma vaga de garagem. O que faz sentido, apartamento de 30 metros quadrados é apartamento pequenininho, né. Com 120 metros quadrados podem ter duas vagas e tem um cálculo pro meio do caminho aí, né. 120 metros quadrados é o senhor apartamento, apartamento grande mesmo, né. Faz sentido o cara ter duas vagas, pode ter mais na verdade. É o que eu falo pra vocês, essas ideias idiotas, de político, de burocrata, não tem nenhum sentido, né. Enfim, tem algumas outras coisas aqui, mas aí não faz tanta diferença. Tem ajudinha pra igreja, olha só, as igrejas vão estar liberadas de algumas coisas, e também tem uns bairros no entorno do Rio Tietê que era proibido construir prédio alto ali por algum motivo e agora isso acabou. Enfim, eles podem construir prédios altos ali na região, excelente notícia. Então, no final das contas, é isso, né. Uma boa medida, no final das contas, para limitar o poder dos burocratas de encher o saco das pessoas que querem construir lá em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.